Segundo dia aqui e rezem, gente, só rezem muito porque choveu a noite inteira e tá chovendo agora e se tiver chovendo aqui não tem absolutamente nada pra fazer Olá! Bem-vindas, bem-vindos ao Fome de Viajar, um canal com muita comida gostosa, dicas de viagem e dicas do sul da França, aonde eu moro. No vídeo de hoje a gente vai continuar com o meu tour aqui pelo Brasil, pela região de São Miguel dos Milagres e Japaratinga então eu vou mostrar pra vocês como é que estão os últimos dias por aqui Então a chuva passou e a gente foi na Associação do Peixe Boi ver os peixes bois que são protegidos aqui na região Sao você paint a picture of a face A face que não estava nem quase perto de mim O passeio custa R$70 Eu tive a impressão que não é garantido ver o peixe bois no passeio ou você vai acabar, ou pode ser que você veja de longe mas pode ser que você tenha sorte e veja vários peixes bois de uma vez só O meu caso foi que a gente viu um, que é a coisa mais fofinha do mundo eu achei que valeu super a pena ver e fazer esse passeio ele custa R$70, não é tipo mega barato, mas também é pra ajudar e financiar esse projeto e aí pra reservar esse passeio você tem que agendar com antecedência eles têm horários marcados durante o dia, mas não são muitos horários porque eles não querem atrapalhar os peixes bois então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o WhatsApp é só mandar um WhatsApp e marcar, agendar o horário disponível Gente do céu, eu levei um torrão ontem e eu tô tipo com uma insolação muito, muito forte eu tô tipo morrendo meu rosto tá pegando fogo mas estamos aqui na raça, continuando os passeios então a gente acabou de sair do passeio do peixe boi que fica no Porto das Pedras e agora a gente tá pegando a balsa pra Japaratinga que a gente vai mudar de hotel e Japaratinga fica mais perto de Maragogi então a gente vai conhecer agora essa área de Maragogi mas a gente escolheu ficar em Japaratinga porque aparentemente é menos turista é mais legal e tem umas pousadinhas mais em conta e mais bacanas então agora a gente tá esperando aqui a fila pra passar a balsa daí eu mostro o resto pra vocês e continuem rezando pra mim porque a chuva parou, mas agora eu tô passando mal hm ... ... ... ... ... A balsa de São dos Miguel dos Milagres até Japaratinga, ela dura, sei lá, acho que uns 10, 15 minutinhos, é muito rápido, ela custa 20 reais e economiza um tempão de viagem, porque se você não for de balsa tem que dar uma volta de mais ou menos uma hora e meia. E isso me lembra de falar de outro assunto muito importante aqui na região, que é alugar carro. Tipo, antes de vir eu tava vendo, tipo, ah, vale a pena alugar carro, não vale, o que a gente faz? E a minha resposta é, vale a pena sim, alugue carro aqui na região, porque tem bastante praia, bastante coisa pra fazer, que você vai precisar de carro. É o que eu falo sempre quando o pessoal vai lá pro estudo da França, onde eu moro, nas minhas dicas do estudo da França, é tipo, alugue carro, sempre é bom alugar carro. Inclusive, lembrando de todo mundo que eu faço roteiros personalizados no sul da França, então, pra quem aí quer ir pro sul da França, eu tô fazendo roteiros personalizados, é só entrar em contato comigo por e-mail ou pelo WhatsApp. Enfim, mas ainda que no sul da França, você ainda consegue se locomover de ônibus, de trem, ainda dá pra viver um pouco sem carro. Então, aqui, eu tive a impressão que não, é, o único meio de transporte público seria táxi, não é muito barato e, tipo, não tem muito, então, não é que você vai pedir ali rapidinho, o táxi vai chegar. Então, eu percebi que todo mundo que vem visitar aqui a região aluga carro. E aí, como é que funciona o aluguel? Existem as empresas grandes de aluguel e existem as empresas da região de aluguel de carro. Eu acabei pegando numa empresa grande porque eu queria pegar o carro em Maceió e devolver em Recife. Mas aí, se você for pegar uma empresa local, pegue uma empresa que é indicada pelo seu hotel, pela sua pousada. Porque tem várias empresas aqui na região, quando você desce no aeroporto, eles vêm pra cima de você pra você alugar o carro. Só que você não sabe se é de confiança ou não, então eu não indico, veja bem. E aí, outra coisa que eu achei muito importante é que, tipo, quando eu fui alugar o carro, eu peguei, tipo, eu falei assim, ah, me dá um carro aí, baratinho, 1.0 e tudo mais. Só que acabou que eu tive uma experiência bem ruim e aí eu comecei a ficar muito brava lá porque eu tentei reservar no aplicativo, o aplicativo não tava funcionando, daí quando eu fui pro balcão tava mais caro. Assim, tive uma experiência muito ruim e daí eu tava muito brava lá. E aí eles me deram um upgrade e eles me deram um Jeep Renegade, que é muito mais caro, né? Mas, gente, graças a Deus que isso aconteceu. Porque tem vários lugares aqui que eu fiquei pensando, nossa, ainda bem que eu tenha esse Jeep Renegade. Tipo, a estrada já começando de Maceió até São Miguel dos Milagres, ela é bem esburacada, tipo, bem esburacada mesmo. E aí aqui também tem alguns lugares que é, tipo, estrada de barro, que é a estrada esburacada. Então, tipo, eu achei que valeu muito a pena ter o Jeep Renegade. Então, tipo, eu aconselho a pegar um carro mais alto, mais 4x4, do que esses pequenininhos, tipo o Fiat Uno. Claro que vai ser um pouquinho mais caro, mas é o que eu aconselho. Maceió. 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 Chegamos em Japaratinga. Tomei um banho gelado, um paracetamol. Já tô me sentindo bem melhor, ainda não tô 100%. E aí, a gente aqui mesmo, no lugar que a gente tá, eu pedi um caldinho de peixe, que tá sensacional, gente. Muito, muito bom. Agora eu vou melhorar. E aqui nessa parada de Japaratinga, a gente mudou de hotel, então, mudou de pousada. A gente tá em uma pousada chamada Doze Cabanas. E ela tem esse nome porque são cabaninhas, são chalézinhos. A pousada, ela é bem, bem mais roots do que a que a gente tava antes. Não é muito meu estilo de pousada, mas o Lucas queria porque queria ficar aqui, porque ela é, tipo, na beira da praia. E você tem uma praia praticamente privada. Então, a gente pegou essa pousada. Mas, assim, eu mais ou menos que indico ela. Eu acho que se você quiser, se você estiver buscando por esse clima mais alternativo, é bem pé de areia, bem simples, é uma opção. Porque é uma pousada, os chalézinhos, eles são gostosinhos, mas eles não são, tipo, mega confortáveis. Tipo, o ar-condicionado é um pouco barulhento. Mas, realmente, tipo, você tá de frente pra praia e uma vista maravilhosa. Hoje de manhã a gente até acordou 5 horas da manhã pra ver o nascer do sol, que tava lindo. Então, nesse quesito, a pousada é bem legal porque, realmente, é super perto da praia. O que eu não gostei foi que não tem piscina. Então, tipo, no final do dia, quando você quer relaxar, quando você volta dos passeios, você só quer curtir uma piscininha, não tem. Tem que ir pra praia mesmo. E outra coisa é que o bar aqui, ele é muito bom. Tipo, a gente pegou um caldinho de peixe, um sanduíche e um camarão frito maravilhoso, com um preço muito, muito bom mesmo. Só que o bar, ele funciona só até as 3h30 da tarde. Então, tipo, quando você volta dos passeios às 6h e você quer, tipo, tomar uma carpirinha e comer um camarãozinho frito, o bar já não tá funcionando. O bar não está funcionando porque também está incluso no preço jantar. Então, o lugar, ele tá incluso café da manhã e jantar. Então, daí eles fecham a cozinha pra começar a cozinhar o jantar. E o jantar foi um pouquinho uma decepção pra mim. Tipo, foi arroz, purê de batata, frango grelhado, cebolado e salada. Tipo, tá muito gostoso, mas extremamente simples e nada tradicional e típico daqui. Eu tava esperando um jantar com comidas típicas daqui. Eu não tava esperando nada, tipo, um buffetzão, mas eu tava esperando pelo menos, tipo assim, um prato típico, tipo uma peixada, alguma coisa típica daqui. E ontem não tinha isso. Então, a gente não vai mais jantar aqui, a gente vai procurar restaurante. O café da manhã foi super básico também, mas foi gostoso. Com mais opções, frutas, cuscuz, tinha opção de pedir tapioca, suco natural, suco de graviola, bem gostoso. E aí, o que eu achei em geral aqui é porque eu achei um pouco caro. Ele é mais caro do que o hotel que a gente tava antes, que tinha uma estrutura maior. Eu acho que quando a gente paga, né, a gente paga pelo conforto. E aqui não tem tanto conforto e acaba que é mais caro. Então, a gente pagou uma diária de R$483,00. Então, assim, vou mostrar pra vocês o hotel, mas aí fica a critério, vocês quiserem vir ou não. É realmente uma questão de vibes. Eu sou uma pessoa que gosta de coisa alternativa, mas isso aqui pra mim não é muito meu estilo. Mas o Lucas, meu namorado, tá, tipo, amando. Ele tá no céu aqui, ele tá muito, muito feliz nessa pousada, muito mais do que na outra. Então, vai de pessoa pra pessoa. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.